O carro de polícia do inferno. Dizem a lenda que um policial aposentado foi assassinado por bandidos e virou um espírito hônrio, o fantasma de O Chamado e o Grito, assombrando o seu próprio que foi assassinado. Sai por aí entre as 4 horas da manhã até as meia-noite, cometendo seus crimes fantasmagóricos.